Fala galera, seja bem-vindo nesse quinto AW A MIBR vai lutar em contra de uma aliança que eu não conheço Não sei quem que é ele, quem que são eles Na primeira luta, cara, olha aí, vocês vão ver Essa luta daqui, mano, eu não recomendo, não recomendo Olha aí a minha vida, você tá vendo? 1k, 2k de vida por tic, né? No segundo, acho que 2k, 3k, sei lá Nossa, cara, acho que uns 20 segundos na luta eu já tinha perdido quase a metade da vida Na verdade, cara, quem me mandou nesse nó Ele queria que eu deitasse, né? Ele queria eu morto Mas consegui, eu consegui não morrer nessa luta, mano Mas foi muito, muito difícil Aí eu fiquei muito, muito, muito puto, né? Porque tipo, a vida que eu perdi, cara Se eu não tivesse amplificado no máximo, aí não dava certo Eu ia morrer Então a AW, nessa AW, tava muito perto Não estava, acho que 7x7, 8x7 Não estava ganhando no momento que eu pulei, né? Que eu fui na AW Eu só tinha 3 lutas nessa AW A segunda que vocês estão olhando agora Foi a segunda Nossa, eu gostei muito dessa A diferença da primeira luta Olha aí Você viu, cara? O meu segundo poder Que eu tirei no Null Eu peguei o terceiro Nossa, o dano do Gordao Quando ele tem o dominar ativo É muito quebrado Muito, muito quebrado E também nessa luta Nessa AW Eu tinha a proficência da A proficência? Não, não A sinergia do Mr. Sinister Aí foi muito melhor Porque na hora do que o inimigo Tirar o especial 1 dele Ou seja, especial 1, especial 2 Sei lá Eu consigo bloquear o poder dele, né? Por isso que eu fui mandado Nessa última luta Encontra do Mojo Cara Sim Eu fiquei em silêncio, né? Porque eu joguei muito lixo nessa luta Eu nem ensinei Para os caras da aliança, né? Eles vão ver ao mesmo tempo Do que vocês estão vendo no YouTube, né? Foi muito mal A estratégia aqui Eu aplifiquei como O amplificador de invulnerável Eu achei Eu acho que era bem melhor Usar o amplificador de uma Barra de poder Porque Olha aí Os meus debuffs Eles Caíram, né? Eu não consegui Manter eles Porque eu levei Pau na cara De novo Tentei fazer pesado No gordão No rei do crime E não deu certo Porque O Mojo Quando ele tem missaos Também Ele anula Os buffs Que eu coloco No gordão Então aí Ficou muito difícil Eu perdi muita vida Por causa disso Ele Ele pegou em mim Muitas vezes Daí O dano Do degeneração Foi muito forte Eu tentei mesmo Comecei Tipo Falei Foda-se Vou tentar Fazer muitos interceptos Tentar conseguir Mas não deu certo Olha aí Viu? No final No final Sei lá Cara Eu tentei Blocar o último golpe dele O rei do crime Ficou lá Ele não Não se moviu Sei lá Por que Eu tentei mesmo Bloquear o ataque dele Mas não deu certo Meu Meu Fone Meu cell phone Não respondeu Do jeito que eu queria Mas sim Cara Essa daí Foi a primeira Morte Dessa season Eu não achava Eu não achei Que eu ia morrer Nessa luta Eu fiz Antigamente No nó Do Hazard Shift Aquele que Coloca incineração E sangramento Nesse nó E eu Consegui fazer Mesmo Sim A A A sinergia Do Mr. Sinister Mas agora Nossa Cara Eu Fez muita merda Né No segundo Intento Que eu já Fez Como rei do crime Contra aquele mojo Foi bem melhor Vocês estão vendo Que meus aparar Estão fazendo muito bem Ele está tirando muito O aparar Estou Tentando pra ele Tirar o especial Lume dele Né Aí Esperei que Aquele Aquele prompt Que ele ativou Do especial Eu Esperei ele Não ativar Aí Fiquei lagado Cara Sei lá Acho que meu fone Tá falhando já Né Aquele fone Que eu Uso pra jogar Nessa conta É um fone Muito Muito velho Né Muito velho Então Sei lá Mas consegui Fazer na segunda Tentativa E consegui matar E morri Uma vez A primeira morte Dessa temporada Que eu falei Nossa Cara Estou feliz Estou feliz Estou muito feliz Cara Porque Felizmente Mano Felizmente Não Infelizmente Não Felizmente Nós conseguimos vencer A primeira AW Dessa season Já tem Quatro Quatro AW Nessa temporada Né Mas Essa daqui É a AW5 Mas Vocês sabem Que A AW Passada Foi cancelada Por Kabam Né Porque Tinha Unos Bugs Então Não Teve Nenhum Enemigo Então Nenhuma Aliança Conseguiu Pegar Enem Nessa AW Então Eu Só teve Três lutas Mas Teve O boss Era para Ter solado Para ter Matado Na primeira Tentativa Então É Mals É É I'm Sorry Eu não sabia Que eu ia morrer Sério Mas Joguei Muito Lixo Eu Não Estava Em casa Eu fiquei Viajando Então Acho que Isso também Afetou Em mim Eu também Morri na Kenobi Na mesma AW Só que Diferente Não Diferente Luta Mas Mano Conseguimos Vencer Nós morreu Nove Vezes Eles Morreram Doce Então Está Suave Parabéns Para Minha Aliança Nós conseguiu Vamos tentar Vencer Mais Conseguir Mais Vitórias Nessa Temporada Para Conseguir O mestre Pelo menos Eu acho Que nós Conseguimos Mestre Ficar Perto Das Dez Primeiras Posições Na Temporada Então Galera Se você Curtiu O vídeo Deixa seu like Se inscreve No canal Isso Daí Ajuda Muito No canal Então Até a próxima Galera Um beijo No seu queixo Falou